Jyotisha no cinema. Entretenimento e autoconhecimento com Tiago. Namastê. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Pahimam. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Má que chamam? Bom, hoje a gente vai falar sobre uma versão contemporânea de Ganesha, nosso amigo Dumbo. Não Jumbo, mas Dumbo. E sobre o Jyotisha no cinema. A gente estava aqui assistindo filme e tal. Nossa estreia é do cinema de Natal. Bom, primeiro o efeito 3D desse filme é realmente fundamental. A beleza do Dumbo no 3D é muito rica. O olho dele, o olhar. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar desde já. A ausência de sobrancelha. Ele só tem sigo. Por que a ausência de sobrancelha é importante? Porque sobrancelha representa Keto. E como de costume nos filmes que a gente acaba indo ver, sempre vai ter um horário e Keto aí no meio da história. Sem sobrancelha e sem Keto. Oi? Sem sobrancelha e Keto. Não, é a expressão do Keto. No filme tem um horário bem evidente, numa dreamland e na ciência e de conquistar os sonhos e uma certa loucura. Mas eu queria, nesse vídeo de hoje, falar um pouco sobre a casa, o signo de Kanyarashi. Como é que o nome diz isso em português? Virgem, no ascendente. Vrishika Arashi, escorpião, na terceira casa. E Mitunarashi. Ah, Vrishika é escorpião, na terceira casa. E Mitunarashi é traduzido como gêmeos, na décima casa. Então, esse é um ótimo vídeo. Vale a pena ir assistir no cinema. Isso, sem o 3D em casa, vai ficar bem menos. Depois que você assistir o vídeo e quiser comentar com a gente, você comenta. Mas, um ponto importante desse vídeo é a questão, de alguma forma, da necessidade, pelo menos em algum momento do filme, isso fica evidente, da defesa do direito dos animais. Então, é o veganismo, que é a expressão moderna da questão de direito dos animais. É uma expressão do signo de Kanyarashi, virgem sideral. E a casa 3 é a casa do entretenimento, que é associado aos gêmeos, o arquétipo de gêmeos. E aqui a gente tem Vrishika Arashi como sendo escorpião, né? Como aquilo que é oculto, aquilo que é anômalo, aquilo que é bizarro, aquilo que é... A orelha dele é completamente anômala, bizarra, e as pessoas riem dele. Esse signo também é o signo casa do Keto. E muito desse filme também tem a proposta de levar a consciência das pessoas a um lugar onde as pessoas estejam com mais consciência do direito dos animais. Tudo bem que o filme não é uma grande bandeira sobre isso, mas ele tem esse statement, fica claro. E a casa 10 sendo gêmeos, né? Então, gêmeos é entretenimento. Gêmeos, hoje em dia, é WhatsApp, Instagram, YouTube nem tanto, Mas, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Instagram, Tindler, o que mais? Tindler talvez seja Libra, mas, Pininterest, o que mais? Instagram. Instagram eu já disse. Bom, todas essas coisas, Netflix talvez também, todas essas coisas onde o consumo é efêmero. Que você paga um ticket e você vai ali se divertir. E, antigamente, o circo tinha muito essa característica. É uma coisa associada a esse entretenimento onde você vai pra rir, você vai pra chorar, você vai pra fazer um filme depois, contar aos amigos como é que você se sentiu, etc. Então, na casa 10 desse filme tem o signo de gêmeos com a proposta de... O Raho tá ali. O Raho em gêmeos fica bem forte. Fazendo com que você tenha uma transformação do conceito, um visionário, de fazer com que, se antes o circo ia até onde as pessoas estavam e se instalava como uma trupe, como uma coisa meio cigana, ele vê a ideia das pessoas irem até o circo, o circo separado, e você ter a primeira, digamos assim, protótipo de Disney e parque de diversões, onde o parque não se move mais. E as pessoas se movem do mundo inteiro pra ir pro parque. Então, assim, é claro que existe todo o conflito do Raho e Keto ali, quase todo filme onde há evidência nisso. Aqui o Keto tem a necessidade de mostrar como que a busca do dinheiro do Raho, a busca da fama do Raho, a busca do poder do Raho, destrói a humanidade. Não estou te dizendo que o Keto é humanitário, não é isso, nem sempre é isso. Mas através do fogo, através da purificação, através da destruição, o Keto mostra como a gente deve restaurar os nossos valores humanos. Então, se Raho está em gêmeo sideral, o Keto está em sagitário, mostrando a importância de uma visão de mundo humanitária, de uma visão de mundo onde não haja maltratos animais dentro dos círculos, na televisão, na internet, ou qualquer coisa que seja. Se você ainda não assistiu o Dumbo no cinema, vale a pena ver. E, por favor, vá ver de 3D. A questão do olhar do Dumbo é muito expressiva e você consegue ver ele bem lá dentro do olho dele. É muito bonito de novo. Ele é muito capiminho, cara. Ele é muito capiminho. Então, por favor, vejam no cinema e depois comentem aqui com a gente o que vocês acharam. A gente tem outros vídeos nessa playlist, que é a de outros no cinema. Então, se você quiser, tem filmes do Netflix também, nem todos são do cinema. A gente aproveitou a saída daqui porque foi bem marcante nosso contemporâneo Ganesha. Jai Ganesha! 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 Calma com karma! Aprenda de hoje e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te respondo por lá. Namastê! Jai Ganesha! Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê! Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Namastê!